Isso aqui é um trabalho feito pela minha prima, da Ilha do Governador, nós temos inclusive para vender. Mas vocês podem mandar escanear o livro e mandar fazer uma ampliação nessas lojas que fazem ampliações em papel, em plotters, e fazer uma coisa para vocês. Quem quiser, nós temos isso aqui, que é uma coisa leve, de acrílico, e já está dentro da proporcionalidade. Mas vocês poderão produzir a mandala de vocês pelo livro. Está colorida, é só escanear e ampliar. Qualquer empresa dessas de plotters faz isso. Então, a primeira coisa é, eu vou fazer uma mandala de cristais ou não vou fazer? Aí você vai perguntar, em que isso vai me ajudar? Você não vai comprar um tênis se não for para você usar um tênis. Nos Evangelhos de João, capítulo 16, no versículo 23 e 24, Jesus disse, se pedir-lhes alguma coisa ao Pai em meu nome, vou-lo dará. Até agora nada pediste. Pedir e recebereis e será completa a vossa alegria. Olha o que Jesus falou, pedir e recebereis. Mandou pedir. A criança que não chora, não mama. Se você não pede um aumento, o patrão acha que você está feliz, que está sobrando, que está bom demais. E aí entra a tal da lei da atração, que você tem que manifestar ao universo aquilo que você deseja atrair. O livro, o segredo. Então, você vai fazer aqui o que está nesse livro, The Secret, o segredo, a lei da atração, a lei da abundância. Você vai pedir, fazer o que Jesus mandou pedir. Você vai pedir, por quê? Você vai pedir saúde, você vai pedir paz, você vai pedir relacionamentos harmoniosos, você vai pedir harmonia, você vai pedir dinheiro. Eu ainda brinco assim, não pede trabalho não, senão você consegue. Aí ganha R$415 por mês, né? Pede dinheiro, um dinheiro que venha com trabalho honesto. Você vai pedir lazer, entendeu? Que você tenha uma qualidade de vida. Aí você quer vender um apartamento, você pede. Quer comprar um, você pede. Você vai fazer o que você quiser. Isso aqui é muitas vezes mais forte do que a técnica do caderno. Então, você tem que tomar a decisão. Vou ou não vou? Vou fazer. Vou fazer com hexagrama ou antacarama? Com hexagrama. Aí você tem que primeiro ter o desenho. Porque o desenho é que irradia a cor de rosa pelas pontinhas. Aí você pode escanear, você pode mandar pintar, entendeu? Um artesão. Você tem mil formas de fazer isso. Depois você vai ter que ver onde é que você vai botar essa mandala. Porque quem tem filho pequeno, neto, fica pegando, empregada. Então, isso você tem que preservar. Então, aqueles armários de dentista que são de vidro, você tranca. Aquário, você tira o peixe, né? Bota lá dentro e tampa, entendeu? Fica uma caixa. Pode ser em cima da geladeira, só que fica meio esquisito, né? Dentro de uma gaveta ou no altar. Você tem que ver onde você vai fazer. Você pode até fazer numa casa de praia, num sítio, porque você não precisa ficar perto dela. Num lugar que você vá, cada tantos meses. Aí você colocou, vamos supor, você vai colocar numa mesinha, num quarto que só você tem acesso. Aí você vai precisar comprar sete cristais, que são chamados cristais biterminados. Ou cristais bipolarizados. O que são cristais biterminados? São cristais que têm duas pontas. Que uma ponta é receptora e a outra é emissora. Como se fosse a turbina de um avião. O ar entra por aqui e ele sai por aqui com um fluxo muito ampliado. E é importante que esses sete cristais, eles tenham mais ou menos o mesmo tamanho, para que haja uma harmonia na mandala. O tamanho da mandala não importa. Pode ser uma estrela grande, pequena. O importante é que você consiga, no final, colocar os pedidos que eu já vou falar deles aqui. Bom, aí você tem que comprar sete cristais e um oitavo cristal, que a gente recomenda. Pode ser uma bola de cristal, pode ser uma pirâmide. Pode ser um cristal gerador. Que ele tem uma base reta. E aqui tem os seis lados, sempre. Que vai ficar no meio. Quando você compra um grupo de cristais, vocês têm que entender o seguinte. Os estudiosos do ramo pregam que nós não escolhemos os cristais. Que os cristais é que nos escolhem. Porque dentro, de acordo com os indianos, Deus não criou o homem, ele criou o psiquismo. E que o psiquismo, ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele acorda no animal, evolui até a condição hominal e continua evoluindo até a condição de anjo e arcanjo. Então, que isso já tem uma energia psíquica que vai entrar em evolução e que é vivo. Por isso que os elétrons que giram ao redor do núcleo, eles estão em uma velocidade de 200 mil quilômetros por segundo e nunca um elétron bate no outro. E se bater, dá uma explosão nuclear de Hiroshima e Nagasaki. A bomba de Hiroshima e Nagasaki tinha 700 gramas, era isso aqui. Matou 140 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, o que é uma explosão nuclear. Quando um elétron dá uma trombada, uma reação em cadeia. Isso é o homem brincando de Deus, mexendo com as coisas de Deus. E um elétron nunca vai dar uma trombada por si mesmo. Uma explosão nuclear, entendeu? Sozinho. Então, esse grupo de cristais, quando ele chega na nossa mão, ele passou na mão da pessoa que extraiu da natureza. Extraiu com fins comerciais. Aí vende para um atacadista. Esses cristais vêm de cristalina, perto de Lusiane, onde mora a minha mãe. Depois vêm para um varejista. Aí vêm para um lojista. Quando chega na nossa mão, já passou na mão de quatro, cinco pessoas. E com certeza, nem todas as pessoas estão bem intencionadas. Às vezes ela está tirando isso para ganhar dinheiro. E você não sabe que tipo de energia vem impregnada nos cristais. Então, em geral, os cristais estão negativos. Então, a primeira providência é a limpeza dos cristais. A energia negativa, na verdade, ela não é negativa. Ela é positiva. Tá? Então, quando fala, eu estou cheio de energia negativa, na verdade, você está assim, com átomos de hidrogênio. A bomba de iroxina era de hidrogênio. Por algum motivo, perdeu o elétron. O elétron foi embora e ficou H+. Isso que é energia negativa. Aí, quando você toma um banho de sal grosso, a composição do sal é NaCl. Enquanto você bota na água, ele ioniza, formando Na mais e Cl menos. O cloro reage com o hidrogênio, formando HCl, que é ácido clorídrico. Nós temos dentro do estômago. É tão poderoso que faz um furo na cadeira. Tá? Você vê, é tão importante que a piscina tem que ter cloro. Se a piscina não tiver cloro, você vai nadar numa piscina, que antes de você nadar, nadou uma pessoa com depressão, você vai pegar a depressão do outro. Então, o poder... Por que que Deus fez um planeta onde 70% do planeta é água salgada? Deve ter tido algum motivo, né? Água. Para você ver a importância do sal. Até na pecuária a gente dá sal para os animais, entendeu? A gente precisa do sal. O sal é tão importante que antigamente as pessoas trabalhavam o mês todo e ganhavam salário e vendem sal. Três quilos de sal, quatro quilos... Eu já expliquei isso para a minha secretária, ela não aceita de jeito nenhum. Ela fala que prefere reais, entendeu? Ela fala que é tudo cinco quilos de sal, ela não aceita de jeito nenhum. Então, vocês vão pegar sal, de preferência o sal grosso, né? E vão colocar esses cristais em imersão durante 24 horas para retirar toda essa energia negativa, que na verdade são os átomos de hidrogênio. Entendeu? Já ouviram falar? Ah, está ruim? Toma um banho de sal grosso do pescoço para baixo. Por que da cabeça não? Porque você não pode desionizar esse chakra, senão a energia deixa ele circular. Por que você pode mergulhar no mar? Porque o mar tem fitoplancton, tem zooplancton, que é uma energia viva, são protozoários e são algas. Então, elas mantêm uma energia de dinamismo. Mas a água com sal grosso é uma água mineral só. Então, você tem que jogar do pescoço para baixo, porque você não pode desionizar esse chakra. E aí você tira todos os átomos de hidrogênio que estão ionizando o seu corpo. Nunca ouviu falar disso? Porque tem fitoplancton e zooplancton. Você desioniza, inclusive esse chakra, mas a energia continua circulando, porque esses protozoários e essas algas, elas têm uma polaridade. Então, elas têm uma energia dinâmica. Então, isso não rompe a tua circulação de energia pelos teus meridianos. Você pode entrar na cachoeira, que tem amônia, NH4+, nitrito, NH2, nitrato, NH3. Banho de cachoeira funciona do mesmo jeito. Bom, então você limpou os cristais. O próximo passo, lembra que eu falei que os hormônios são cristais líquidos? Que os cristais recebem programação? É programar os cristais para o reiki. Reiki é amor, é cura e é transformação. Nós vimos isso no nível 2. Então, você pega o cristal, desenha o daikomyo para se conectar a Deus, elemento A, o roncha zechoné, o sol, o elemento fogo, o ser reiki é a lua. Antes do chokurei, você fala, porque ele tem vida, eu programo esse cristal para amor, aí se você pedir alguma coisa que poderia vir a prejudicar alguém, o próprio cristal não atende. Porque às vezes você pede uma coisa, mas você não sabe que aquilo pode vir a prejudicar alguém. Você não tem essa consciência. Então, mas o cristal sabe. Então, vai ser só cor de rosa. Você nunca vai conseguir prejudicar uma pessoa com isso. Amor, cura e transformação. Três vezes. Aí você desenha o chokurei e fica dez minutos. Aí você guarda esse cristal. Pega outro. Porque cada um cristal tem uma individualidade. Daikomyo, elemento A, rocha, zechoné e fogo, ser reiki, água, chokurei e terra. Eu programo o cristal para amor, cura e transformação. Três vezes. Sempre. Uma vez é um ponto, duas vezes é uma reta, três vezes é uma forma. Então, você trouxe a programação para a terceira dimensão. Aí você fica dez minutos canalizando o reiki. Tudo está no livro? Tudo no livro. Aí você fica dez minutos. Quantos minutos deu? Vinte. Não. Oitenta mais o outro. Oitenta. Aí você vai pegar esse e botar no meio. E aí você vai pegar o maior deles. Qual que é o maior deles, Cristina? A sua ótima. Esse daqui. Esse fica fora. Pode ser aqui, pode ser aqui. Onde você quiser. E os outros vão para a ponte. Saúde. Obrigada. Bom. Saúde. Nesse momento, nós criamos uma aura magnética. Que esse cristal fica protegido nessa aura. E nenhuma negatividade consegue chegar aqui. Aí vocês vão comprar cartão de dentista. Aqueles que o dentista fazia anotação. Ficha. Com os envelopezinhos. Aí você pega o envelope, bota o teu nome. Até uma folha de papel tem polaridade. Positiva e negativa. Tudo tem polaridade. Então, um lado do cartão, você bota os quatro símbolos. A lápis. Igual no caderno. Lembra a técnica do caderno? Bota o símbolo e bota o mantra embaixo. Você vai botar os quatro símbolos. Do outro lado, você bota teu nome, tua data de nascimento. E tudo o que você quer para você. Eu desejo ter excelente qualidade de sono. Equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Que todos os meus órgãos, no meu corpo, funcionem perfeitamente bem. Que eu tenha o peso ideal. Que eu vive em harmonia. Com a minha família, com a minha esposa, com o marido, com os filhos, com a sociedade. Que nunca me falte os proventos necessários para as minhas necessidades. Pagar a conta de luz. Entendeu? Alimentação. Quero vender meu carro. Aí você bota lá. Aí terminou o cartão. Pega outro cartão, bota teu nome, símbolo de um lado e continua. Aí às vezes dá três, quatro, cinco cartões. Você junta e bota no teu envelope. Aí você pega, faz um envelope para o teu marido. Um envelope para cada filho, para o seu pai, para a sua mãe. Vai botando tudo aqui. Escreve o daicômio também? Eu não entendi. Tem que escrever os quatro símbolos. É, sim. Daicômio. O daicômio é o símbolo do nível 3A. O do 3B é daicomio. É tibetano. Daicomio. É um O só e ele não tem Y, não tem I. E ele está ligado ao quinto elemento. Então é daicômio mesmo. É esse que ele te ensinou aí. Então de um lado os quatro símbolos, do outro lado pedidos. Aí você vai botando tudo aqui. Sempre o teu envelope por cima. O que nós fizemos nesse cristal? Esse cristal vai ficar em cima dos envelopes. Nós não aplicamos reiki nele? Sabe o que vai acontecer? Os símbolos, eles estão conectados com forças cósmicas. O daicômio está ligado ao registro acássico. Ele te tira da cósmica. A energia desse cristal é puxada pelos símbolos para o inconsciente coletivo que Jung falava. Aí eu pego esse cristal. Eu não apliquei 10 minutos de reiki nele? Então ele está com energia. Eu não encosto a ponta, senão quebra a ponta. Eu só uso a minha mente. Einstein disse que tudo o que eu posso imaginar eu posso realizar. Eu mentalizo o que eu estou transferindo. Porque aqui eu criei uma interação áurica. Tem uma aura aqui e uma aura aqui. Que eu transfiro a energia desse cristal para esse aqui. Então, ele ficou vazio, não é? Desse aqui vai para o inconsciente coletivo. Internet de Deus. Eu não apliquei 10 minutos em cada um desses? Escolhe qualquer um. Esse. Aí eu venho aqui e mentalizo que desse aqui passa para esse. Carreguei, não é? Aí eu vou lá. Descarrego. Aí eu tenho que voltar. Não preciso encostar. Aí eu volto nele. Porque se eu voltar para esse, é igual alguém entrar na sua casa por uma porta e sair por outra. Tira a energia boa. Você já ouviu falar disso? Se alguém entrar na casa de vocês por uma porta, tem que sair pela mesma porta? É verdade. Entendeu? Então, nos cursos de magia, tem uma escola de magos lá em Petrópolis. Eles ensinam isso. Que quando a pessoa está muito negativa, entra numa igreja por uma porta e sai pela outra. Depois, na hora da missa, o padre transmuta isso. Só que tem gente que faz isso na casa de Bahia, na casa de vídeo. E larga toda a nhaca lá, né? Deixa o negativo e sai com positivo. É baixo da intenção. Então, vocês não podem permitir que uma pessoa entre na casa de vocês por uma porta e saia por outra. A mesma coisa é aqui. Eu trouxe a energia para cá. Eu tenho que voltar pelo mesmo caminho. Abre o livro aí, que vocês vão ver que tem umas setinhas pretas. Eu não entendi bem. Então, eu faço os tuvidos e coloco embaixo do cristal. Eu preciso aplicar o rei? Não, eu já vou te explicar. Deixa eu ver aqui em que página que está. Aqui tem umas setinhas, ó. 406. Você vai ver que você vem para dentro e volta pelo mesmo caminho. Está vendo? Tem duas setinhas. Aí que você vai para outro cristal. Dá uma olhadinha aqui nas setinhas. Mas, então... Só um minutinho. Olha, esse aqui estava vazio, né? Eu enchi ele, esvaziei. Aí eu volto para cá. Aí eu venho aqui, ó. Aí agora eu enchi de novo. Aí esvaziei. Aí eu volto para esse. Aí vem para esse. Enchi, esvaziei. Aí volto para ele. Enchi, esvaziei. Volto para ele. Enchi, esvaziei. Enchi, esvaziei. Então, no mínimo, uma vez. Uma, duas, três. Quanto você achar? O objetivo desse cristal aqui é que eu não tenho com a minha mão como pegar a energia desse cristal e jogar aqui. Então eu uso esse cristal e semelhante atrai semelhante. Energia de cristal atrai energia de cristal. Eu uso esse cristal para pegar a energia desse cristal e jogar para esse. O meu objetivo é pegar a energia de todos os cristais e manter aqui no meio. Porque esse cristal é que vai alimentar os pedidos, os símbolos. Os símbolos estão conectados como se fossem fios. Terra, Sol, Lua e Deus. Então você está conectado com a malha etérica. Aquilo que você considerava o acaso não existe em Deus. Sabe o que Einstein falou? Deus não joga dados. Então o acaso não existe. Então nesse momento você passa a interferir naquelas coisas que você achava que era azar. Que nada dava certo para você. Dá certo para o outro, mas não dá para você. Então você está fazendo aqui a lei da atração. Você está fazendo isso uma vez? Eu fiz. É com a mesma coisa? Não, qualquer coisa. Aí durante três dias eu esqueço da minha mandala. Esse cristal fica cheio de energia. O caderno e a caixa era 24 horas. Aqui são 72 horas. Pode ser 80, 60. É embaixo. Você não mexe mais. Daqui a três dias eu volto aqui. Sabe por quê? Esse cristal fica vazio com três dias. Aí eu tenho que energizar ele. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, desenho o Daikomeu para me ligar a Deus, roncha, zechonem, sol, se reiki, lua, shokurei. Aí eu venho aqui, 10 minutos. Então saiu o reiki, entrou aqui. Aí eu pego esse cristal, mais 10. Quantos minutos deu? 20. Aí eu pego aqui e jogo lá. Ficou vazio, não ficou? Só que durante três dias, lembra que eu falei que a estrela irradia a energia cor-de-rosa? A energia cor-de-rosa vai entrar aqui, vai ficar presa aqui. Cada cristal desse agora está com a energia proveniente da estrela, que é a própria energia que Jesus usava, a energia crística. Aí eu já vou pegar um outro tipo de energia que não é mais a energia do reiki, a energia crística, que Jesus usava para fazer os milagres dele. Peguei e jogo para lá. Aí vem para cá, volto. Isso depois dos três dias? Depois, com três dias que ela fica poderosa. Ninguém mais segura vocês. E aí não mexe mais também? Não, se você meter a mão aqui, você tem que desmontar tudo, botar no sol, às vezes, no sal, às vezes... E o que eu recomendo também, botar no sol para receber um pouco de energia Yang. E eu recomendo fazer isso na lua crescente, para pegar o magnetismo crescente lunar. É tudo aí, no livro. E aí, durante a noite, deixar uma noite no sereno, recebendo a irradiação da lua. Então, dá muito trabalho. Então, o que eu faço? Eu tenho um envelope assim. Esse envelope representa o meu caderno de reiki. Aí, de um lado, os símbolos. Do outro lado, eu tenho escrito a lápis, tudo a lápis. Esse envelope, eu estou conectado com o meu caderno. Aí eu tenho outro conectado com a minha caixa, que fica aqui embaixo. Quando eu tenho que fazer algum pedido novo, eu faço no meu caderno e na minha caixa. Eu não meto a mão, porque dá muita mão de obra mexer aqui. Aí, uma vez por ano, eu tiro esses cristais, boto no sal. Aí eu faço uma auditoria nos pedidos. Tudo que eu já consegui, eu agradeço. Por sempre, agradeço a Deus. Adiciono pedidos novos, retiro pedidos, boto envelopes novos, tiro envelopes. E aí, eu faço uma vez por ano, porque dá muita mão de obra fazer isso. Só que, se vocês fizerem isso, vocês vão... Não precisa nem ler o livro O Segredo. O segredo é esse. É a lei da atração. Vocês ficam imbatíveis. O pessoal fala, ah, o Johnny não ensina o pulo do gato. O pulo do gato é esse. Eu ensino para todo mundo. As pessoas aqui não fazem. Só tem que carregar, então, duas vezes. E depois não mexer mais. Não. Aí, cada três dias, você tem que fazer isso. Aí, cada três dias, você vem aqui, dai, comi, ô, ron, chá, zé, xô, nem, sei, riqui, dez minutos aqui, dez aqui. Ah, tá. Aí, passa para lá. E aí, a energia... Durante três dias, a estrela fica jogando rosa aqui. Aí, você tem que jogar a energia dos seis para cá. Aí, daqui a três dias, você volta de novo. Então, você vai ficar vinte minutos a cada três dias. Vinte e dois minutos, o tempo de você girar. São vinte e dois minutos. Só que aqui você pode pedir coisas de saúde, coisas de família, negócios, dinheiro, relações afetivas. Você pode pedir, porque Jesus, quando falou pedir e receber ex, ele não falou que não podia ser sessenta mil dólares. Aí, você pode pedir três cheques de vinte, que é facinho de escrever, dois de trinta, viu? Sessenta é difícil, é muito essa. Então, aqui, tudo a lápis. E a técnica chama-se mandala de cristais. O sistema, rei de tibetano. Eu não era, Takata não usava, a doutora Claudete não me ensinou isso. Aprendi com o William, essa versão que eu achei muito interessante. Como depende do Daikomyo, é usado no nível 3A. E tem que ser sempre branco? Sim, tem que ser branco. Guardo. Eu tenho uma pedra dessa. Isso aqui, vocês podem improvisar, pintar. Lembrando que tem que ter a proporcionalidade da estrela de Davi. Os ângulos internos e externos, pra que ela irradie a energia cor-de-rosa, tá? Então, nós temos aqui essa mandala. Tem o desenho no livro. Vocês poderão fotocopiar e usar, entendeu? E é isso. Alguma dúvida sobre mandala de cristais? Uma das coisas mais poderosas, e as pessoas fazem o nível 3A, que é um nível mais caro do que o 2, e não faz a coisa mais importante. Quer dizer, tudo é importante, né? Mas isso aqui é o que faz de vocês... Vocês podem pedir aqui que vocês não sejam algo de magia, de bruxaria, fetissaria, de maldade das pessoas, que qualquer maldade que venha pra vocês, energias ruins que sejam destruídas aqui na mandala. Que ela venha pra cá e ela seja transmutada pela energia de amor. As pessoas mandam, mas cai aqui. Eu só fiquei uma dúvida. São um cristal em cada ponta, esse que você usa pra conduzir, você não carregou com um pedido, você só... Não, ele só serve pra transferir. Tanto é que você pode bater uma foto da sua mandala, e se você viajar, você leva a foto, e leva o cristal que tá fora, que a gente chama de cristal nesta. Aí você tá viajando, aí você foi lá pra Manaus, bota a foto aqui, desenha o Roncha Zechonem pra abrir um portal, fala que essa foto agora é a minha mandala, que tá lá em São Paulo. Aí desenha os quatro símbolos, aplica a reiki em cima da foto. Aplica nesse cristal, depois você passeia. Paradoxo é PR. Aí você leva uma foto, 10 por 15, e esse cristal. Bota num saquinho, num estojo, né, pra proteger. você leva, e você não pode ficar mais de três dias sem energizar. Isso não quer dizer que tua vida vai dar pra trás, mas ela deixa de funcionar. Como se você não tivesse ela. Você fica vulnerável. Você sai da proteção. Se você fizer isso a cada três dias, você fica numa estrutura de proteção que nada te atinge. Além de você ter abundância, porque tudo que você pedir, a energia tá trabalhando pra que as coisas aconteçam. E aí você passa a ter aquilo que as pessoas falam, pô, fulano tem uma estrela, você vê a Xuxo, o Pelé, entendeu? O Silvio Santos. Como é que o Silvio Santos era carnelor, tem uma estrela, a estrela é essa aqui, vocês também podem ter, entendeu? Não esqueçam de comprar o livro, porque tem gente que fala aqui rei, que não tem nada a ver com cristais. Tem tanto a ver que tem um livro inteiro, com várias coisas diferentes, utilizações que você pode fazer com cristal. Técnicas diferentes. Vem da Índia, né? Essas técnicas. Dúvidas? Pois é, aí que é esse que é o problema que as pessoas têm. Onde montar a mandala? Que pode ser numa casa de praia, numa chácara. Não pode ser assim, num ambiente que você esteja próximo dele? Pode. No sótão da casa? Pode. É a poeira? Não. Você pode fazer uma caixa de acrílico, uma proteção, entendeu? É só você usar a sua criatividade. É, você vai ter que entrar no sótão, ou então faz a foto, e trabalha lá. Entendeu? Você deixa no sótão, protegido por causa de poeira e tal, faz a foto dela e trabalha na foto. Deixa a mandala. A mandala é no gerador. Sabe onde o William Hent colocou a mandala dessa? Está no site dele. Botou no Polo Norte, outro no Polo Sul. E os alunos mandam reiki para as duas mandalas. Eu já ouviu falar. Você ouviu falar, né? Ele pegou um aviãozinho, porque ele tinha um avião a jato, ele ia dar aula. Eu venho de carro e de gol, né? Ele ia no avião a jato. A maior escola de reiki do planeta é esse do Karuna, né? É a dele. Aí ele pegou o aviãozinho, foi bater nos dois polos, preparou uma mandala, prendeu com arame, e aí foram com radiestesistas, fizeram um buraco, enterraram a mandala, fotografaram, e ele dá as fotos para os alunos mandarem reiki para o planeta. para fortalecer o planeta. E se não fossem essas pessoas, o planeta já tinha degringolado, de tanta agressão. Se não fossem esses trabalhos de todos, que essas pessoas, o que nós fizemos hoje aqui, outras pessoas estão fazendo, de religiões, ou de outras técnicas, tem muita gente trabalhando pelo planeta. Porque as pessoas não falam, né? As pessoas não falam.